A CIDADE NO BRASIL Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão Se joga na minha frente, me engana não Feito cobra, mal matada, ela rebola, eu passo mal Com o nariz empinado, ela é a tal Se eu mando um chave com ela, finge não ouvir Mas seu grito, olha a bruxa, vem discutir Sua psicologia tá um tanto quanto errada Vou me aceitar de uma vez, não tá danada Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau Fernando, será que ela quer ou não quer? Não sei, rapaz, só sei que ela paga pau E eu pago pau dessa galera aqui embaixo Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão Se joga na minha frente, me engana não Feito cobra, mal matada, ela rebola, eu passo mal Com o nariz empinado, ela é a tal Se eu mando um chave com ela, finge não ouvir Mas seu grito, olha a bruxa Agora ouviu! Vem discutir Sua psicologia tá um tanto quanto errada Vou me aceitar de uma vez, não tá danada Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau Nós pagamos pau pra vocês Aplausos 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 Aplausos